Música Presidente da República Russo, oposição, Sira e o Parlamento Nacional, atu-labele crítica em viagem em Estado do país estrangeiro. Presidente da República Russo, oposição, Sira e o Parlamento Nacional, vencem a parte de viagem em Estado do país estrangeiro, onde já metem a sua amizade na cooperação bilateral entre a nação Sira e a visita. Também, a deputada oposição, Sira, atu-consolida no fortifica-lhe o partido e a base, onde competem a eleição Sira e o irmão, não têm confiança ao seu povo, onde o com a nação rodeada. A oposição, Sira e o partido, lá com a eleição, lá com vale tempo, a viagem, que tal Timor e a mão para o mundo? Por exemplo, a oposição contra o Vassouro Ampapa, a oposição contra o Vassouro Presidente da França, a oposição contra a Inglaterra e a Inglaterra, logo que é a embaixada, não é? Eu dou um ao nosso conselho, o deputado Sira, que estresse também a viagem, não é? A oposição, Sira, atu-consolida no fortifica-lhe o partido e a base, onde o Vassouro Presidente da França e o? Lucio Nameral, Adair Tosimenes, ZMN